Como escolher o melhor lugar para vir morar nos Estados Unidos? Qual é o estado perfeito para a sua família? É exatamente sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, nosso terceiro vídeo da série Passo a Passo da Imigração. Então vem comigo logo depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Turista Orlando. Para quem não me conhece, eu sou a Gabi. E hoje eu vou encontrar mais uma vez o Léo da Leon Group para a gente continuar a nossa série de vídeos Passo a Passo da Imigração com informações super importantes que você precisa saber antes de vir morar aqui nos Estados Unidos. A gente está trazendo informações valiosas para vocês. E é exatamente por isso que você precisa ser inscrito aqui no canal. Esse é só o terceiro vídeo da série, vão ser dez. A gente vai abordar todos os temas importantes, gente. Desde saúde, mercado de trabalho, visto e tudo mais. Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo se você quer saber qual é o melhor lugar para vir e migrar. E agora eu vou encontrar o Léo da Leon Group para a gente começar esse papo aí junto com ele. Agora sim, estou aqui junto com o Léo. E Léo, o inscrito aqui do canal, ele já viu o nosso primeiro vídeo falando de visto. Ele já viu sobre organização financeira. E agora a gente precisa falar sobre a escolha do lugar que ele vai vir morar. Por que isso é tão importante? Estados Unidos é um país gigante, né? Então essa escolha é essencial na hora de emigrar. Exato, Gabi. Estados Unidos é um país também de dimensões continentais. Assim como o Brasil envolve diversidade de clima, diversidade de culturas, né? É um país colonizado por diferentes culturas. Então você, quando... Por isso que eu sempre falo que a pessoa tem que ser muito honesta na primeira consulta em relação ao que ela espera dos Estados Unidos. Qual a intenção dela nos Estados Unidos, tá? Desde o clima que ela espera enfrentar, o tempo de viagem da família dela para visitar ela nos Estados Unidos vai pesar também. Que tipo de alimentação ela espera encontrar pela frente, que tipo de atividade física ela quer praticar. Isso tudo tem que ser envolvido na hora de decidir o local que ela vai morar. Que tipo de educação ela quer dar para os filhos, se ela quer privilegiar morar numa casa muito boa ou em um local que tem uma escola com um nível um pouco mais baixo. Ou ela quer as melhores escolas e abrir mão de morar num lugar mais confortável. Isso tudo tem que ser considerado num primeiro momento. Acho que a gente vai falar agora com mais detalhes essa relação aí entre valor de imóveis e escolas, né? Não, é exatamente isso que a gente vai falar. E a gente também, eu quero destacar para vocês, vocês sabem, né? Que eu fiz uma viagem, viajei aí por vários estados dos Estados Unidos e muita gente acha que é Flórida, Boston, Califórnia. No máximo, né, Nelson? São esses três estados aí que o pessoal fala, Massachusetts no caso. Mas os Estados Unidos é muito maior do que isso, né? Muito maior. Você, mais do que ninguém, pode falar. O interior dos Estados Unidos, hoje o Texas, é um local excelente para moradia de imigrantes, tá? A gente tem também Nevada, também é um local que tem recebido muito bem imigrantes, pessoal ali da indústria do turismo, né? A gente tem Las Vegas ali com profusão de hotéis lá da indústria do turismo e do entretenimento, né? Há muitos artistas também morando em Nevada por causa dos shows que tem nos hotéis, apresentações, né? Então, para o norte a gente tem também... O pessoal foca muito no lado leste, né? Que é Nova York, Boston, aquela região. Você tem o outro lado também. Seara, hoje, é uma cidade muito legal. O Oregon é um estado muito bom para se viver também. Então, essas variáveis todas têm que ser analisadas por um especialista, né? Então, por isso que a gente sempre fala para você consultar um especialista que tem experiência nos Estados Unidos inteiro. Não adianta aquele especialista que conhece Miami e Orlando. Não adianta. Exatamente. E assim, vamos começar falando um pouquinho de clima que eu acho que é bem importante. E assim, Léo, já deve ter conhecido. Eu conheço várias pessoas que foram para Boston e saíram de lá desesperados que não aguentaram o filme. Então, você tem que estar preparado. Você tem que saber o que esperar. Assim como aqui na Flórida é um calorão o ano inteiro. E o discurso é sempre o mesmo, né, Gabi? Ué, mas você estava tão bem lá em Boston e tudo. Não, Boston é uma maravilha. A região ali de Massachusetts é uma maravilha para você fazer dinheiro, para você trabalhar, mas chega uma hora que você não aguenta mais o clima. E é bom a gente falar, né, Gabi? A gente está se propondo a falar da realidade, realmente. As pessoas no início, ah, não, tão bonitinho. A neve... Existe um meme, né? Acho que as pessoas já devem ter visto esse meme da pessoa falando, ah, primeiro dia na neve. Aí ele brincando com a neve, joga a bolinha no amigo. No décimo dia na neve, ele já está saindo de casa irritado, que tem que tirar a neve de cima do carro para ir trabalhar e tudo. E é realmente essa a realidade de quem mora numa cidade com nevasca, como é em Boston, com um clima muito abaixo de zero. Você vai ter os infortúnios aí gerados pelo clima. Existe um índice, eu estava lendo um estudo recentemente, que existe um índice de depressão muito acima do normal nas cidades com um clima muito frio, porque você fica confinado mais tempo e a ausência do sol também. Em muitas cidades dessas, a pessoa tem que usar até vitamina D, complementar de forma artificial. Então, pessoal, isso tudo tem que ser levado em conta na hora de você decidir onde vai morar. E comparando Boston e Flórida, a Flórida ainda tem um custo de vida mais barato do que lá em cima, né, Léo? Sim, aí a gente entra naquele assunto que a gente aventou aí no início do vídeo, que é a questão das escolas, tá? Hoje, Boston também, por ser uma cidade grande, quanto mais perto de Boston você mora, a gente fala muito Boston, mas é simplificado, né? Porque é... É igual como a gente fala de Orlando, né? Não é Orlando, de fato. Sim, Celebration, todas essas cidades. Então, Boston, ali a região de Boston, tem várias cidades, Framingham, Marlborough, essas cidades todas que são onde os brasileiros se concentram, mas para essas cidades satélites, porque morar em Boston é muito caro. Boston é como você morar em Manhattan, é muito caro. E as pessoas têm procurado muito aquela região, sim pela comunidade brasileira, que é muito presente lá, mas pela qualidade das escolas também. Então, existe uma relação de proporcionalidade entre o nível das escolas e o preço das casas que você mora. Se você mora numa região onde as escolas são muito boas, as escolas públicas, o preço desses imóveis vai ser mais caro. Porque, automaticamente, as pessoas valorizam aquela área ali pela questão do nível das escolas. Então, se você visa melhores escolas, você vai ter que já se preparar para ter um gasto com moradia maior. E também um outro estado que é super procurado é o estado dos sonhos, eu acho, né, Léo? Que é a Califórnia. Mas eu acho que a gente pode falar que ele é o mais caro de todos, né? Exato. A Califórnia tem números absurdos, né? A gente falando da Califórnia. Hoje, o PIB da Califórnia é maior que o do Brasil, tá? Para vocês terem uma ideia da pujança da economia da Califórnia. Hoje, se a Califórnia fosse um país, seria a quinta economia do mundo. É difícil. Muito devido ao Vale do Silício, lá também. Hoje, ela é a sede da Apple, da Amazon e do Google. Então, é só para dizer qual é o potencial financeiro da Califórnia. E, lógico, também, muito devido às belezas naturais. Hoje, a Califórnia, né, tem toda aquela questão de praia, de surf, o pessoal mais do surf, aquela... E a Califórnia, a gente brinca que é um estado muito particular ali na questão de comportamento mesmo. Inclusive, os americanos da Califórnia, eles chamam de lay down, né, que são os americanos mais relaxados, o americano que quer mais curtir a vida e tudo. E muitos brasileiros se adaptam mais a esse estilo de vida da Califórnia. Então, é o estado dos sonhos, realmente, do brasileiro. Mas, a gente vê que a Califórnia tem um custo de vida muito maior. A gente estava falando aqui de moradia. É muito comum. Famílias, até. Não é só os jovens, não. Famílias dividirem casas na Califórnia. Porque querem morar num local legal e, realmente, uma casa boa na Califórnia, num local legal, você vai pagar 4.500 dólares por mês de aluguel. Uma casa de 3 quartos. É um custo muito mais alto. Claro que você também, daí, nessa hora, tem que levar em consideração o mercado de trabalho, né? Quem é da área de tecnologia, muitas pessoas escolhem, realmente, ir pra lá. Você tem clientes, né, dessa região, exatamente por isso, né, Léo? Sim, a gente tem alguns clientes que moram ali no Vale do Silício, Palo Alto e região, Cupertino, que é ali a sede da Apple, porque eles trabalham com isso. E aí, realmente, vai ser proporcional. A pessoa vai ter um ganho trabalhando nessa área, que vai suportar o gasto dele de morar ali naquela região, porque, senão, ninguém moraria ali, né, Gabi? E é o berço de tudo, né? As coisas começam por ali. Então, você já vai ser ali um dos pioneiros. Então, assim, é muito importante a pessoa fazer esse calco. Que tipo de emprego eu vou prospectar ali? Será que a minha renda vai me dar chance de subsistir naquele local? Se não, é o que a gente sempre fala. Pessoal, chega com o pezinho um pouco mais no freio, faz um ponto intermediário ali. Ah, meu sonho é morar na Califórnia, mas deixa eu me estruturar primeiro, deixa eu ter acesso a uma autorização de trabalho, deixa eu ter meu social security number pra ter acesso a crédito. E aí, sim, aí você vai pro teu local definitivo. Então, não queira chegar nos Estados Unidos com a vida que você sonhou pra encerrar a sua estadia aqui nos Estados Unidos. Não, vá também subindo os degraus da forma que tem que ser subido. E assim, a gente mencionou aqui a questão do clima, a questão também do custo de vida que varia muito de acordo com cada um dos estados. E a gente falou sobre os principais estados que os brasileiros mais costumam vir, né? Mas também tem vários outros estados, né? Essa nossa andança aí pelo país, a gente teve a oportunidade de conversar com vários brasileiros. Inclusive, um que chamou a atenção foi um casal de brasileiros, uma família que mora no Colorado. E eles falaram que o custo de vida lá é muito baixo e que pagam muito melhor ali. Até por isso que eles resolveram ir morar no Colorado. muito legal. Sim, é interessante também você ter esse comportamento um pouco de ir contra as tendências, né, Gabi? Você viu pessoalmente isso. Tem muitos brasileiros bem-sucedidos justamente por terem tomado essa decisão de ir um pouquinho contra a maré, ir para um outro local, tentar se afastar um pouquinho da comunidade brasileira. E aí sim, se tornar uma mão de obra valiosa. Porque nesses locais existem muitas empresas que querem ter relacionamento com os brasileiros. E não tem ninguém falante de português, não tem ninguém que vá ser esse link deles com a comunidade brasileira. Então, pode ser também uma boa opção você pesquisar estados. A gente vai falar muito disso, né, Gabi? É até interessante num próximo vídeo. Dentro dessa série a gente vai falar especificamente de oportunidades de trabalho. Então, nesse vídeo a gente vai falar muito bem de alguns estados ali secretos que os brasileiros não conhecem que têm excelentes oportunidades para brasileiros. Então, sim, a gente vai falar sobre mercado de trabalho em outro vídeo. Vai ser um vídeo específico. Então, é muito importante vocês já terem em mente isso. Questão de clima, questão de comunidade brasileira também que eu vou falar agora um pouquinho. E a sua área de atuação, né? Aonde que ela é mais vigente? Não adianta você, por exemplo, trabalho com turismo, vou para a Dakota do Norte. Ninguém vai para a Dakota do Norte, gente. Então, realmente, tem que pesar tudo isso. E o outro fato curioso, falando agora um pouquinho até de culinária da comunidade brasileira é que o pessoal do Colorado, eles fizeram um churrasco para a gente. E eles falaram que eles pagam 20 dólares para a farofa chegar lá, Léo. Então, você tem que realmente pesar isso tudo, né? Se você quer estar mais próximo da comunidade brasileira, esses estados vão ser um pouquinho mais complicados. Eu acho que, inclusive, do Brasil também, né, Gabi? Eu acho que a pessoa tem que levar em conta essa vinda de familiares para visitar ou a ida ao Brasil. Se você mora na Flórida, você está a 8 horas de distância do Brasil a um voo direto. Se você mora, por exemplo, em Los Angeles, hoje é difícil você ter um voo direto para o West Coast, né? Para a costa oeste americana. Se você vai morar na Dakota, você vai ter que fazer escala. E aí, às vezes, as pessoas têm parentes que são mais idosos, que vão ter dificuldade nesse procedimento todo de aeroporto, essas coisas todas. Isso tem que ser levado, sim, em consideração também. Eu, por exemplo, eu sei que teria muita dificuldade se eu realmente não tivesse um mercado brasileiro próximo. Eu sinto falta de muitas coisas. Agora, até Pinhão chegou aqui. Então, Orlando, gente, é um Brasil. Não tem jeito. Aqui a gente encontra tudo mesmo e a gente tem que levar em consideração. Eu falo para os clientes que hoje, Orlando, que é o pessoal que já apelidou de Orlândia, é a melhor cidade do Brasil para se morar atualmente. Você tem muitos brasileiros perto, você tem acesso à culinária brasileira, restaurantes brasileiros e tudo. Então, se a sua intenção é essa, o pessoal, hoje existe um movimento inverso, né? Muita gente querendo endemonizar Orlando, falar que Orlando está cheio de brasileiro e não vale a pena. Não. Tudo vai variar de acordo com o seu objetivo. Se você tem um produto, um serviço que vai atingir a comunidade brasileira, para que você vai para longe da comunidade brasileira? Ah, e se você é apaixonado pelos parques, se você gosta do clima aqui de Orlando, você não tem que ter medo de vir para Orlando, não. Orlando pode ser uma excelente opção para você, tá? Então, também não fique com essa teoria de que tem que fugir de brasileiro, não. Você tem que ter um plano de ação condizente com o objetivo seu aqui em solo americano. Exatamente. Então, se preocupe com você, com as suas necessidades, que esse é sempre o melhor caminho. Já comecem a pensar, se você nunca tinha pensado nisso antes de fazer uma consulta, será que eu vou gostar de morar na neve? Será que eu vou me adaptar bem ao calor? Levem tudo isso em consideração. Distância, realmente, que você quer ficar do Brasil... Tem farofa lá, né? É, tem que ter farofa. Então, até aproveitem e comentem aqui em que lugar que vocês pensam, que vocês têm interesse. Tem outros estados que estão aí na mira dos brasileiros, Texas, Utah. A gente vai falar sobre isso também quando a gente falar sobre mercado de trabalho. Então, para não perder esse vídeo, você precisa ser inscrito. Se inscreve aqui no canal se você ainda não se inscreveu. Esse é o terceiro vídeo da série dos 10 passos para você imigrar da forma correta para os Estados Unidos. E para imigrar da forma correta, tem que chamar o pessoal da Leão Group. Então, já fala com eles. Link do WhatsApp aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Leo, muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e mais esse vídeo. Obrigado a você. A nossa equipe sempre à disposição de vocês. Querem tirar dúvidas não só de vistos, da realidade aqui dos Estados Unidos, particularidades de cada estado. Liga para a gente e a gente vai ter o maior prazer em conversar com vocês. É isso aí. O próximo vídeo já vai ser sobre empregos. Então, a gente se vê em breve. Um beijo e até lá. Tchau, tchau. Até baixo, pessoal. Tchau, tchau.